Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e hoje o vídeo tá bem top, bem legal. Sabe por quê? Estamos fechando a boiada da cia de Rodeio Jordan, na verdade os garrotes, safra nova, olha só. Seguinte, na verdade todos os touros, né galera? Os garrotes e também os bois erados. Vamos tocar aqui, vai dar mais ou menos os 25 touros aí da cia de Rodeio Jordan, que a gente tá fazendo pro ano de 2023. Tem boi pronto, tem boi novo, tem boi de tudo quanto é jeito e a gente vai tocar aqui nessa propriedade pra poder fechar eles e fazer a manutenção de chifre, manutenção de remédio nessa boiada. Vamos, 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 vai, vai. Primeira coisa que a gente vai fazer é trocar, tocar os garrotes com os boeirados, porque os boeirados é bom de manejo, os garrotes é bem ruim de entrar em curral, não sabe ainda, não aprendeu, né? Então o zerado vai fazer, puxando a fila aí, a gente vai trocar lá. Vamos, vai boi, vamos, uh, vamos. A safra nova tá aí, ó, que é os bois que a gente vai mexer esse ano. Uh, vamos, vamos, uh, vamos, diferente, uh, uh. Muita genética boa aí da nossa propriedade, da nossa, do gado que a gente comprou, enfim, bastante coisa que tá acontecendo esse ano e esse ano se promete, vai ser um ano muito bom, tem novidade pra vocês aí no canal. E vamos trabalhar, quem tem boi vai trabalhar, bora. A boiada lá nela vai subindo. Uh, olha lá, aí a gente tá tocando todas as garrotadas lá pra cima, junto com os toros de rodeio. Depois a gente madrinha com os toros de rodeio e desce aqui pra baixo com a berrada pra entrar no curral. Vamos ver como é que vai ser o manejo, vai dando like, vai comentando e bora trabalhar, bora. Aí galera, foi tua água rotada e caboiada, todo mundo querendo brigar lá, ó. Boizão brigando, Boizão Nelore já correu. Tá todo mundo brigando, solidão brigando com o Neloreão. Isso tudo, fica tudo abraçado. Fake News tá machucado, dá uma olhada no fake news aí, Copinho. Tá brincando. Todo mundo brigando. Fake News brigando lá. Todo mundo é um ring aqui de boi, de touros, na hora que solta a boiada uma jogada junto é isso que elas fazem o cascalhão lá dominante e o o o o o o o brigadão boizão solidão um pouco aí a machucar e a solidão olha só olha só preocupar nota louca ali galera brigando também oi o oi o oi 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 vai o oi E aí a guarda nova fica doida querendo brigar Uau vamos 07 quer pegar o pretinho ali Uau vamos Uau A boiada do ombro lá de cá E as coisas tem que ir melhoradas Pra rouba do boi subir hein galera Uau vamos Uau Uau Vai boi Isso aqui é o quebrado Muito puladorzão Quebrou a perna Vai Uau Quebrado vamos Quebrado vamos Quebrado vamos Quebrado Uau Pousado Uau vamos Uau vamos Uau vamos Uau A boi A boi Uau 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 A boi Cascalho Se soltar o praga de soga aí tá bom Vai Cascalho Uh Vem Vem Fricano Vem Uau Uau Cascalho se soltar aí também dá certo Uh Tenente não Vem Vem Se quiser pôr os bois aí, você pode pôr, ou você sair cascalho. Praga de soga, vem, praga de soga, praga, praga de soga, praga, diferente, pra trás. Vem, vem xodó, vem xodó, vem xodó, vem, xodó, vem. Esse boi pode sortar, se você quiser sortar o cascalho, 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 vem, cascalho, cascalho, cascalho. Nelorão, vem, Nelorão, Nelorão, deixa eu dar um remédio aí. Aí é só o praga, né, Cumpinho? É, eu gosto. Cascalho, vem, cascalho, 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 vem, cascalho, manda um cascalho pra mim. Uh, sonadão não, sonadão. Sonadão, cascalho, vem. Vem, cascalho. Tá fazendo o soldão? Soldão pra soltar, soldão, vem. Soldão, soldão. Soldão. 07 pra soltar também, né? Que não precisa fazer chifre, que já é pronto, tá? Eu não preciso fazer o chifre. Ah, o americano, parece que precisa, na hora que eu vou montar, nós faz. Mais fácil, né? Ou você quer deixar ele? Então vamos, deixa ele, é o boi, vem. É o boi, é uma máquina. É o boi, é o boi. É o boi, vem. É o boi. É o boi. Tá pronto, gente, o boi, galera. Eu vou pular. Pério, vem. Vem, pério, americano não. Pério. Vem, pério. Americano, sei não. Americano. 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 Vamos. Americano, vamos. Império, vem. 分. Império. 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 Americano não. Americano, ou! Americano. Império, império. Americano. Boa, império, vem. Império, vem. Império. Americano não. Oi, americano. Americano não. Faça americano. Arbeitso 주세요. Fazer o chifre do americano. mano é bom copinho aqui pode mandar mais agora se quiser que vai segurar o úmido o e aí é bem fecneio vem fecneio diferente pode vir o comandar o seguro cascalho vai foi não fazer um remédio também segura o cascalho, cascalho, fecneio, cascalho, cascalho, já sortei o praga de sogra e o cascalho manda o teu para cá, o boi velho vai fazer remédio também vem vem, cascalho não, cascalho não, cascalho que você vai para lá rapaz pessoal aqui nós vamos só soltar o cascalho e o boi de andar que vai para o outro passo o nelorão vai ficar que não vai fazer remédio, o resto tudo vai mexer no chifre, sorte o senepol e o cascalho aí, vê se vai vem, 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 ponente, 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 vamos, cascalho, ponente, vamos, cascalho, vamos, 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 o, ozinho, deixa o cascalho para trás, ela vai entrar lá no buraco, cascalho, cascalho, deixa ele entrar aí com a boiada Cascado, vamos, Cascado, Calepó, vamos, Cascado Pronto, agora pode soltar o resto, se não me enxerga em tudo Bom, galera, seguinte, a boiada é a safra nova, é diferente, tem que mexer o chifre e tá com bicho, nós vamos operar ele, já marcou a data, vai ser operado, arrancar o chifre, fazer o chifre de todos os garrotes que tem chifre, o fake news tá mancando, fazer um remédio, o boi no velho, nelorão, tem que fazer um vermífico e o que não tiver chifre vai fazer vermífico, que nunca foi feito, pra engostar mais, beleza? Beleza? E aí galera, não é fácil mexer com garrote, vocês vão ver a preparação da garrotada nova da Cia de Rodeio Jordão, mas é isso, quem vive sonha, quem sonha realiza, começamos do princípio pequeno e hoje tem uma boiada grande, e sonha grande a vontade também, se inscreva no canal, deixa o like e bora pro outro vídeo, trabalhar, que vem bem boi, tem que cuidar, valeu, venha ver a gente fazendo os chifres do Toulos, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri